Está tudo pronto para a partida? Agora sim, foi dada a partida para Londines, Hong Kong, Mário 2019, prova internacional de Clube 1. Vai tomar na ponta, aqui por dentro, o cavalo Kai Yang, Star, cabeça e pescoço, no centro, o Peugeot Generation, correndo em segundo, o cara da branca, lá por fora, simples, brilhante, correndo em terceiro, aqui por dentro, o Zaki, correndo pescoço em quarto, o cara da branca, do meio de março, correndo pescoço, a cabeça em quinto, o tordilho, o noro, corre em sexto, o Indichamp, aqui por dentro, correndo em sétimo, o Peugeot Generation, o oitavo, vai, Kuku, correndo em penúltimo, atacado pelo oito, aqui por dentro, o Zitron, o Spirit, e na ponta, Kai Yang, Star, cabeça e pescoço, no meio do corpo, avança por fora, o Peugeot Generation, avança por fora, também o Simplo Brilhante, correndo o Simplo Brilhante, aqui pescoço, agora a cabeça e tenta avançar por fora, na terceira colocação, Zaki por dentro, correndo em quarta, de meio de março, em quinto, vamos para a grande curva, o noro, corre o tordilho em sexto, Indichamp, por dentro em sétimo, o Peugeot Generation, a cabeça em oitavo, lá por fora, vai, Kuku, correndo em penúltimo, correndo, Citrão, Spirit, e o Ponteira, Kai Yang, Star, tem a cabeça em vantagem, o Peugeot Generation, correndo em segunda, por fora, de cada branca, Simplo Brilhante, correndo em terceira, por dentro, Zaki em quarta, de meio de março, pelo centro, de cada branca, correndo em quinto, o tordilho enorme, correndo, por fora, mais aberto, correndo em sexto, Indichamp, o Peugeot Generation, 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 avança por fora, o Peugeot Generation, vai, tomando a primeira colocação, vai, sacando o cabeça e pescoço, mandando a ponta, o Peugeot Generation, voltando por dentro, o campeonato, o Kai Yang, Star, vem avançando, também, aqui, por fora, o Aikuku, voando baixo, e pelo centro, o cara branca, o Admir Marz, avança por fora, Admir Marz, avança mais, por fora, dele, ainda, o Aikuku, avança, Admir Marz, Admir Marz, o cara branca, vai, sacando o cabeça, vem com o Cris, o Sobelão, no Durso, avança, o Aikuku, vem, dentro da primeira colocação, Admir Marz, nem pescoço, cruz, não vai, não.